São três da manhã, o pesadelo voltou, opressou Até que eu sou educado pra quem não teve aula nem professor Pra ensinar que a escravidão não foi um acidente Isso é véio igual andar pra frente, pra eles nós tropeçou Resposta de um taparacara, tende a ser murro O que eles chamam de educação é pra educar a gente a ser burro Escravo de aviso prévio, agricultor no inverno Nascemos com o credencial de um locutor do inferno Como mau aluno, não desanimo Não construímos até o topo um prazo, só até o mezanim Zulim, não dou um livro, eu, Muhammad Ali Ainda enxergo o placa escrito com o Lored Only Nosso inimigo histórico mentiu ao ter vendido a paz Fica um choque que preto e pobre tem um sentido a mais A mão feita e direito a nós, vai ser tudo troço e a diáspora enfeite Quando tudo nosso for só metáfora Sua ordem e progresso fica pior Somos contra o nosso regresso, então aqui ó Sua ordem e progresso fica pior Somos contra o nosso regresso, então aqui ó Abandono, misera, ódio, obrigado Agora dissonar pro ladrão encubado Abandono, misera, ódio, obrigado Agora dissonar pro ladrão encubado Porque um trabalhador brasileiro é tratado que nem lixo Nem lixo, nem bicho, nem bicho De aula com rota que põe nós donde no centro, setão de pé Pra aula de etiqueta imensa, roupa e dedão do pé Eles vendem a mesma prórata nobre Altidora e apoio dessas leis que só mata pobre Que passa fome que de preto foi pra bad Combaia da violência do homem bom que carma e protege Católico e vitérico, foda-se que seja Pra ele sinal de Deus é usar o wifi na igreja Justiça adorna os KKK fazendo jus A sua justiça porta fogo em favela e na cruz Exército de reserva, dando a vida de dízimo Sensionaliza um falso crime no jornal elitista Não criei crendo que o maior incentivo ao crime Nada mais é do que o próprio salário mínimo Sua ordem e progresso fica pior Somos contra o nosso regresso, então aqui ó Sua ordem e progresso fica pior Somos contra o nosso regresso, então aqui ó Abandono, misera, ódio, obrigado Agora dissonar pro ladrão encubado Abandono, misera, ódio, obrigado Agora dissonar pro ladrão encubado Isso é falange de quilombo, nós tamo de bota preta Favela me deu dez, isso que eu chamo de nota preta Gostou dessa racista, uma branca é sua vó cateta Esfiando leite, pó e gritando Eita, porra, voltei Sentiu minha falta, cheguei solando trindade outra vez Rumo ao topo sem tocar nesses postos e corrom pra frente Não curra média, lê nele, estou mal, meu nome de um tom Errou, Rio e Newton, taste, Joe Me sinto santo na supremacia Nos resumiu a repressão, banana, frango e melancia Sugestão glacial, é, mas se estão parcial Olha o discurso que é, máscara na questão racial Não sigo os padrões de beleza, Julieta, o Romeu gosta Minhas irmãs não são lindas, John Mayer, sou como eu gosto Os que viu na afirmação, identitária, melhora, fui eu Das tocas pro mundo, como a capa de maluco, agora subiu Eles são ligados na força que nós tem Se a gente corre atrás, com o pássimo, nós vem Ainda querem nos derrubar A nossa vida vem com a força de lá Então os negão que nem eu vem vencer Então os negão que nem eu vem vencer Foda-se, estupra, levada, metas e maçã, kit, muleta e bengala Troco do que os brancos fazia, cosmo em preta e senzala Esse lanche vai me fazer? Tem umas punchlines, cê quer ver? Por mais que manche, mais igual uma cutline, você Por quê? Ué, nós não era a resposta pouca, uma capa E agora que eu sou dente, seu é, tira a pouca do meu saco Fico só, então, toda a religião, pó Isso é um toque tão humilhante pra gente, então toca Oh, esse porra é louco Querer que eu morra é pouco Subi, desubi, dandari, tomou um retrogulho De quem foi zoado na escola de café fora do bullying Ninguém chamava essa porra de bullying Tô no esmete, me de negrete, nunca de kit Toque, toco o terror nessa porra E eu nem sou hit, toque Eles tão lá, cê é Martins, tão choque E os Locke, quer que cê seja só mais um buru Só que... Eles tão ligado na força que nós tem Se a gente corre atrás com o prazo e faz bem Ainda querem nos derrubar A nossa briga vem com a força de lá E tão negão que nem eu vem vencer E tão negão que nem eu vencer E tão negão que nem eu vencer Eles tão ligado na força que nós tem Se a gente corre atrás com o prazo e faz bem Ainda querem nos derrubar A nossa briga vem com a força de lá E tão negão que nem eu vem vencer E tão negão que nem eu vencer Viemos pra vencer Cê não foda Foda-se Trouxe o lanche o beat, não lima o beat Cê vai ficar careca de saber de mim Foda-se se cê pão primo It, inimiga de brinde, decreto escasso pro con Dei um cancho tão forte que eu fiz Eles encontraram um tecto no escoço Eu tô com nave no beat, suave nos kits Eu e ele equivale a dinamite Tô te dando feitura, labial nem nesse MC Hello Kitty Se te incomoda, não torne o meu bagulho Eu sou dilete nos cílios deles Não dorme no meu barulho Cê não supera no slow, que eu tenho mitára de flow Cê quer ser din, mas é uma comédia então é carry Só que eu sou sem dó, vem dó Aqui sendo um império de crow Sou fã, raspando rap e tobogã Plasma no FA que eu te canta de up Deixando as suas fãs Trás mais os irmão que tão correndo Tipo Farsight sem tempo pros seus Eae brother, uhuh, my boy Oh, hit cop, só falta quando nascer contra o apartheid Isso aqui é tua mira e mais três mais seis Resumindo no divide, hip hop A gente brinca Essa é pra você que pensa que a gente brinca Não tem faca, só bala A gente brinca O corpo dos picos não bala E a gente brinca Não cala, a gente brinca A gente brinca Essa é pra você que pensa que a gente brinca Não tem faca, só bala Não tem faca, só bala A gente brinca O corpo dos picos não bala E a gente brinca Não cala, a gente brinca A gente não quer discussão sobre quem não E quem faz moda O inimigo é outro e não nós E são coitão traz Só dá pra pôr um de espuma neles Aliás, bota o mic pra gente mostrar pra vocês com quem é mais foda Porque eu vindo nada Partido rap Dedicado ao partido black Painter Que difere Eu diz moleque É que eu prefiro reggae Não enter sem querer Tirar duas bula Mire o hipólito Chapa Mude seu hábito Antes que vire o seu óbito Eu tava sem sono Tem nem como Eu não pôr na rima O sentimento de um cão sem dono Quanto é que eu fiz do guento Vira um bastardo Precipista que você ganhou e sem trono Lava a boca Que quem você pensa que é Quando ataca quem somos Pra vaca nem fomos Patrão Sua filha adora negão Viola que essa vaca eu nem como E eu quero que sou foda Se você não gosta Sou bosta Fome só cai Errou Esses falador Querem um rap leve Só que eu vim tocar o terror E quem me zoou Disse assim Eu tô mostrando Três pernas Isso é fogo debaixo d'água Se você tocar ferrou Que nós Trinca! Essa é pra você que pensa Que a gente brinca Não tem faca Só bala no pente Trinca! Corpo dos picos Dão bala E a gente trinca Não cala A gente trinca A gente trinca Essa é pra você que pensa Que a gente brinca Não tem faca Só bala no pente E a gente trinca Que o corpo dos picos Dão bala E a gente trinca Não cala A gente trinca A gente trinca A gente trinca A gente trinca A BUSTA SAITES HATERS